Eu achei um absurdo ele receber o Will Smith, eu achei, como pode uma coisa dessa gente, é um absurdo, como é que pode o time empatou, e o cara contundido, e o cara contundido, e ainda recebe o Will Smith, é uma vergonha, é um absurdo, esse moleque ele tem que ser corrigido, como é que ele recebe o Will Smith, é um absurdo, não era um jogador, um treinador de futebol, e o time em crise, e virou meme porque ele postou uma foto jantando com a família, era no Vasco, aí colocaram na legenda assim, como pode o time nessa situação, é um absurdo, eu fiquei revoltado, não é possível que o Will Smith receba o Will Smith, uma vergonha, Tite, veja isso, na hora que você for convocar, pense nisso, o Neymar depois de empatar o jogo na casa dele, recebeu o Will Smith na casa dele, é uma vergonha, povo brasileiro, revoltado contra o Neymar, não está focado, não está focado, estava brincando com o Will Smith, eu estava ouvindo você falar outro dia sobre inveja do Neymar, eu não concordo muito com isso, mas aí eu pensei, aí eu pensei, aí eu pensei, aí eu pensei o seguinte, eu tenho uma inveja doce de verdade, doce de verdade, essa eu tenho mesmo, eu queria ser igual ou parecido ou semelhante, mas eu estou muito longe, doce de verdade, do espírito do Chico Xavier, esse cara, eu tenho uma inveja, esse eu tenho uma inveja doce de verdade, do Neymar não tem inveja nenhuma, agora do, agora do, agora do, agora do, do espírito do Chico, meu Deus, que inveja doce que eu tenho, voltado, se puder evitar esse nome, como é que o cara, o time empatou, Titi, por favor, ouça, eu vou ligar pro Titi, como é que o cara recebe, como é que ele recebe o Will Smith na casa dele, agora uma pergunta, agora uma pergunta pra você, já que a gente está, já que você citou o Neymar, eu com a minha inveja do Neymar, eu estou louco, quando é que o Neymar vai jogar a bola que nós vimos ele jogar no Barcelona, com o Soares e Messi, talvez quando ele parar de contundir, não, faz tempo que ele não joga essa, sobre isso que eu queria falar, sobre bola do Neymar, é, ele teve duas condições pesadas, a saída do, do Paris Saint-Germain que a gente já colocou aqui, a falta de competitividade é maior, o nível do Paris Saint-Germain, fica até mais difícil de você medir, uma competição como a Champions League, acontece coisas que acontecem, a maneira como o Paris foi eliminado, poderia ter passado, enfim, e, e a falta de competitividade, e ele tem se contundido demais, ele teve aquela contusão no, no pé, e que ele teve de novo, ele não tem jogado, ele tem ficado, tem tido sérios problemas, é, eu acho que é um pouquinho de energia ruim, pouquinho não, né, 250 milhões de energia, é, e ainda recebe o Will Smith, não pode, ainda em cima disso, ainda, ainda em cima disso, a bola dele, ó, caiu muito, é, não, mas ainda em cima disso, eu outro dia ouvi um podcast muito interessante, que eles faziam uma análise sobre a função que o Neymar desempenha dentro de campo, e como o Messi era importante pra, o Neymar chegar no ápice que ele pode, como o Neymar era importante pra aqueles meninos do Santos, sem dúvida, é mais ou menos isso, e o que que eles defendiam, que o Messi, ele tem como característica, ele começa aberto pela ponta, mas sempre cai pro meio, como um articulador, ele é um jogador bastante vertical também, ele vai muito em direção ao gol, o Neymar, ele era o rompedor de linhas, ele ia pra sempre, como o Messi fazia essa função de cair pro meio, e também ajudar na articulação, o Neymar no Barcelona, ele ia pro gol, ele ia sempre pro gol, e agora quando ele foi pro gol, tinha que quebrar a defesa, que ele é bom nisso, ele é bom quebrando a defesa, agora no PSG, vendo o Messi, como ele viu tanto tempo, ele faz a mesma função do Messi, então ele deixou, e não é, ele é bom, ele é bom fazendo isso, mas não é o melhor, mas é um problema do, até pela, pela falta de, de jogador específico no, no PSG, como o Tite em alguns momentos usou e até falou isso, olha, ele precisa ter um jogador, aí aquela, alguém falou do Renato Augusto, ele ainda não achou esse jogador que fazia a função do Renato Augusto, e não é fácil achar, não é o Renato Augusto. Mas insistir com o Renato Augusto, pelo amor de Deus. Não, não, o problema é a função. Arruma alguém pra função, mas não insiste com o Renato. Não, então não tem, o problema é esse, esse jogador é o Paquetá, a realidade é essa, o Paquetá não tá pronto, o problema é que ele não tá pronto, é esse o ponto. Eu acho que o Tite, ele esperava mais do Paquetá, principalmente no jogo com a República Tcheca, enquanto o Panamá, ele até foi razoável, e ele não pôde contar com o Paquetá em duas das quatro convocações, ele chamou na primeira, e por causa do calendário aqui, ele ficou mais do que isso, né? Eu acho que esse tipo de jogador, ele é testado, na minha opinião, não em um amistosinho assim, ele é testado numa competição, como a Copa América, por exemplo, aí você vai ver se o cara pode jogar ou não na seleção. Ele deu um problema lá, acho que ele deu um tapa, ele deu um tapa na mão do juiz, o árbitro deu um amarelo pra ele, ele empurrou, o árbitro empurrou ele, na hora que o árbitro empurrou, ele deu um tapa, ele fez isso aí. Podemos mudar o assunto daqui a pouco não, não tem algo pra complementar. Só pra fechar em relação ao Paquetá, vale destacar também que a ausência do Neymar prejudicou bastante o desempenho do Paquetá nos amistosos, porque o Coutinho começou jogando aberto, só que como ele não tava funcionando, eles inverteram. Então o Coutinho foi pra dentro e o Paquetá pra fora, e ali jogando de ponta... Você enxerga futebol, viu André? Você é um cara que entende bola. O André analisa muito bem, aliás ele fez um vídeo aí de Tottenham e Ajax que vale a pena acompanhar.